Olá companheiros, já agora apresento-vos o meu termos novo, não estava totalmente satisfeito com o anterior e resolvi fazer um apodeite, o café que é quentinho com umas emoções, a vossa, a minha, todos nós, hoje estou aqui com um objetivo, e o objetivo prendes em saber se faço algum at-trick às percas europeias, e nesse caso, quantos vou fazer, porque já fiz por jornada, por várias vezes, um at-trick, por jornada, já fiz dobles, por jornada, duas vezes, salvo erro, mas nunca fiz mais que isso, hoje quero bater esse máximo, eu perdi-me de repente, estava aqui a olhar, porque venho prevenido também para os barmos e para as carpas, tanto à seca como à ninfa, e estava a ver aqui, e coludir uns insetos, que me pareceram, qualquer coisa que eu não consigo distinguir, meios castanhos, tons castanhos, cinza, um cinza acastanhado, não me parecem ser, não são cialis, certamente, não são tricópicos, tricópicos, talvez, já vamos averiguar, então até já, e um grande abraço, e vou começar com uma pica miolos, e um pequeno mino, em cima, portanto, vou começar a pescar com duas moscas, ver o resultado, se a pesca estiver difícil, passarei para uma, mas é isso mesmo, ainda estava, ainda estava a arrumar o material, e a primeira coisa que vi, estava a arrumar, isto é, estava a compor o material, ainda não tinha posto pato na água, e a primeira coisa que vi foi, foi, um peixe, que vi, vou aqui me aproximar, porque há aqui um inseto na água, que eu preciso de identificar, porque também vou pescar à seca, é, deixa cá ver, gostou-se, é qualquer coisa de castanho, é uma, e chuva, é uma chuva de, um inseto qualquer, não é, não é, olha, um, 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 coleóptero, ou um escravelho pequenino, ou como queira chamar, está vendo, vou-lhe dar a boleia, vai aqui comigo, no pato, como disse, a primeira coisa que vi, ou uma das primeiras coisas que vi, foi que, vinha um cardume, um cardume, de alvins, a correr a margem, e que foi atacado por um predador, um predador que dava, a água que estava demasiado baixa, me pareceu ser muito grande, mas pode, podia ser bem uma perca europeia, podia ser bem uma perca europeia, ou algum, acho que é médio, não é, já ali está, estou ali a ver outro inseto, na superfície, eu quero dizer que hoje vim, ao contrário do que é habitual, com duas canas de, a linha flutuante, uma 5 e uma 6, porque, ah, é uma efemera, uma efemera minúscula, está aqui, é uma efemerazinha, esta barragem é muito boa para pescar carpas mais à seca, portanto, pode ser que se revele um bom dia, mas já está, isto, demasiado sereno, para o meu gosto, mas, o inesperado, por vezes acontece, não é, o preciso é de colocar, aqui a minha velha dedeira, porque sem ela, não consigo pescar, dado o atrito, não sei como é que isto ainda dura, tão velhinha que ela é, a minha velha dedeira, lá nos primeiros lançamentos, aqui a bocado, já vamos prestar mais atenção às margens, mas não é habitual, muito cedo, muito cedo, as carpas começarem a, a percorrer as margens, portanto, vou-lhes dar mais um bocadinho de tempo, vou-lhes dar mais um bocadinho de tempo, e até porque o sol, nem está muito baixo, e a visibilidade é diminuta, um bocadinho de tempo, um bocadinho mais de agitação, já estive ali numa pancada, um bocadinho mais de agitação, não era pior, um bocadinho mais de agitação, está aqui um recanto com os agostos, submesos, e é para lá que nos vamos dirigir, o que eu tenho aqui, o que eu tenho aqui, o que eu tenho aqui, ai que só fosse uma, tinha aqui um dovo, tinha aqui um dovo, ai, tinha aqui um dovo, olha, e fiquei sem nenhuma, X, ah, está lá, já se mostraram, ai, quer dizer, de duas, de duas fiquei sem nenhuma, ah, eu fiz assim, não fiz, nem, nada de confusões, devem ter notado o dedo com que eu ajeitei os óculos, acham eu tinha que essas pequeninas, ah, querem que? Elas são pequeninas? são pequeninas, querem que Psalm, querem que Capaganina? Olha isso só, só, soltou-se cá dentro tam? ui, são pequeninas, ai 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 ai, oh que coisa mais pequenina, ah ah ai, ai que coisa mais pequenina não sei o que é que lá vem mas não é pequenito duas um doble um doble um doble e uma bem boa um doble um doble um doble palpiteia palpiteia tinha metido estas duas moscas agora mesmo olha ali para dentro tinha metido esta esta sacou-me a anterior e agora até pensei que era um olha que rica perca olha até me apetece dar-lhe um beijinho olha olha que linda olha então falta uma outra ah estas já são maiores estas já são maiores sim está bem esta já se cerrou também acho que tenho aqui três gerações de percas vamos vamos libertar estas três meninas uma das quais é claramente o meu recorde atual não é esta esta é do beijinho já bem maior que ano passado pode ir esta já para a água aqui uma zona baixinha olha lá a minha menina aí vai ela e vão duas eu estou a falar tens de virar para mim a seguir pode ser a mais pequenina que é esta coitadinha que é a mostrinha que é a mostrinha vai para a água também vai para a água também aí vai ela e vão duas como eu estou a falar tens de virar para mim rica perca é esta já rica perca é esta já que vai para a água também um dois e tanqueou 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 perdi outro doble é tramado não é ia fazer outro doble posso apanhar posso apanhar algo? obrigado obrigado um dois ai estou fria mal empregue outra quer vida agora é que dei com elas agora é que dei com elas mas esta é pequena tem razão não queres soltar a outra não é? assim solta os pares já te descravaste minha filha? já? pronto pronto ou não já ou não já ou não já mas estamos cá atravessado já hoje perdi 3 3 3 dobles 3 dobles e o que é feito? e o que é feito? é tremado não é? é uma carta é uma carta já aqui tenho outra já aqui tenho outra já aqui tenho outra é pai anda a ver aqui outra outra hehehehe hehehehe tem coelhas agora e vinha ali outra aqui uma carta não não é uma pedra encostaram aqui as malvadas agora agora é assim elas estão a pegar elas pegaram-me todas no sentido inverso ao canto vamos vamos desistir mas há mais olha olha atrás da minha mosca a desalmada a desalmada começaram a caçar agora olha já está já está já está já está deixa lá dar mais um bocadinho das duas uma ou aperco ou faço ou pego ainda outra pronto já perdi não faz mal esta era boazinha esta era boazinha da não faz não faz não faz não faz não faz olha para ali que é o pior de estar a frente para a frente já está um candado de roda que é para manter a tensão das linhas mas não é maior que isto pumba já está na rede se calhar era esta que andava a saltar não me diverti com as cartas mas bom uma lá diverti com não há mais 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 se não há mais não há mais estrangeiros também podiam ser um bocadinho maiores em parte serem tão pequenos também Ainda por cima sem morte. Estas batinhas estão-me aqui a prejudicar. Não, não estão vocês. Já vou-lhe levar, pedi-lhe o Tank U. Que cardume! Que cardume! Atacarem furiosamente! Onde é que eles foram? Que cardume atacar furiosamente! Pelo menos meia dúzia de seis! Pelo menos! Pelo menos! Pelo menos! Quantas trago! Quantas trago! Ainda não é desta que faço um terno! Bolas! Falta-me uma na da ponta! Opa! Ainda é que eu tenho! Uma, duas! Esta é maior! Confesso que agora estou-me a divertir! Esta é esta! Esta aqui! Neste conjunto! Foi a maior cita! Tantas atrás da mosca! E não faço um terno! Só faço um doble! Que lindo! Que lindo! A que me faltava era a laranja! Como é que isto faz agora? Tem que começar pela... Pela da ponta! Uma, duas! Três! Um terno! Um terno! Este já se soltou! Esta já se soltou! Na laranja! Era a que me faltava! Na verde! Um terno! Outra! Dois! E agora na da ponta! Acho que é a maior! Três! Portanto o cardomino aqui anda! Já nem sei quantos é aqui! Tenho na rede! Mas daqui a bocado já as contamos! Que cena! Corria o risco de perder a primeira! Mas... Se não fosse assim! Não fazia as três! Três moscas! Três percas! O Fernandinho hoje anda doido! Dá aqui um cardumo com bastantes! Vamos ver se o localizo outra vez! Ah! 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 Arrependeu-se! Arrependeu-se! Vinha a perseguida da ponta! Olha! Olha! Quando elas forem mais crescidotas é que dão um gozo! Deixa afundar! Chegar mais para a margem! Estão aqui no meio não! Voltaram para trás! É sempre um prazer! Imenso! Fazer um termo! Não é? Já tinha feito tanto dobo! Alguém está a... A filmar o lado errado! Da coisa! Faz causa não! Faz para aqui! Fim que são minhas! Ó! Ah! Agora! É agora! É agora! É agora! Agora andam! Andam desconfiadas! Tantas! 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 e olha quando menos espera estamos ligada quando menos espera olha ai, faltam as capas mais uma mais uma isto é mais uma não é? o meu amigo Rui Jaques eu ver esta cor deliciava-se todo não é? ai, coito ao luxo isso estava à espera de te encontrar por aqui agora a jornada está a chegar ao fim vamos soltá-los ok? vamos lá, são calos não faço a mínima ideia quanto são 1 olha vamo-se para a outra vamos lá vamos lá vamos lá Trio 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 Que dificio Seis Trio Bem, já perdia a paciência, já perdia a paciência. A paciência, já perdia a paciência, já perdia a paciência, já perdia a paciência. E nós vamos para casa, já chega, um abraço.